Salmo 83 Não me excluas, o Eterno. Não me trates com silêncio, ó Deus. Teus inimigos estão lá fora fazendo algazar. Os que odeiam o Senhor estão vivendo bem. Eles tramam matar teu povo e conspiram para roubar teus tesouros. Vamos varrer esta nação da face da terra, dizem, e riscar o nome de Israel dos livros. Agora mesmo estão pensando juntos, fazendo planos para se livrarem de ti. Edom e os Ismaelitas, Moabe e os Agarenos, Jebal, Amon e Amaleque, a Filístia e o povo de Tiro. E agora a Síria se juntou a eles, reforçando a gangue de Ló. Faz a eles o que fizeste a Midian, a Cícera e a Jabim no riacho de Kizom. Eles foram derrotados em Endor. Viraram esterco de jardim. Elimina os líderes deles, como fizeste com Oreb e Zehebe. Reduz seus príncipes a nada, como Zeba e Zalmuna, que se vangorearam inutilmente. Estamos roubando tudo e nos aboçando dos jardins de Deus. Oh, Deus, já perdi a paciência com eles. Acaba logo com essa gente. Eles são ervas no solo improdutivo do deserto, galhos chamuscados no chão queimado. Retira o ar deles, até que ofegantes digam o teu nome, Eterno. Leva-os até o limite e deixa-os lá pendurados, desamparados. Então, aprenderão teu nome, Eterno, o único e incomparável Deus Altíssimo sobre a Terra.